Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma novidade que são os novos pincéis da quem diz Berenice e eu vou mostrar pra vocês, eu pensei em uma forma de fazer o vídeo mostrando, resenhando eles e mostrando pra vocês a função deles usando mesmo, né, maquiando com eles. Então a quem diz Berenice lançou sete pincéis novos, entre eles pincéis de pele e pincéis de ouro. Então se você quiser saber todas as novidades e a minha opinião sobre esses pincéis é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos lá começar. Eu vou aplicar como base hoje esse BB Cream da L'Oreal e vou utilizar o pincel Blue Fibra. O pincel Blue Fibra é esse pincel aqui que tem esses dois tamanhos de cerdas diferentes. Então ele tem as roxinhas que são as menores e as branquinhas que são as maiores. Esse tipo de pincel é legal porque ele deixa o acabamento bem leve na pele, ele dá uma polida bem legal. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu vou aplicar o lipinho aqui e vou vir com batidinhas no pincel e já vou aplicando no rosto todo. Ele é super macio e ele dá uma cobertura bem leve mesmo. Eu achei que ele era muito mole, sabe? Mas ele não é não. Ele é durinho assim na medida certa. Então esse é o resultado de duas camadas do BB Cream aplicado com o pincel Blue Fibra, tá? E eu senti que ele dá uma cobertura, como eu já falei pra vocês, legal. Ele fica assim bem natural mesmo e eu achei legal esse pincel. No começo eu tava achando que ele era muito mole, muito... Falei, ai, não vai polir, não vai espalhar direitinho. Mas ele funciona sim e eu recomendo sim esse pincel. Ele é super legal, gostei bastante. Agora, como eu, quando eu uso esse BB Cream, eu sinto a necessidade de usar um corretivo, eu vou aplicar o corretivo usando esse pincel aqui, que ele é o pincel esponja. E eu acho que ele vai ser bem legal pra corretivo. Principalmente líquido, né? Apesar de absorver produto, eu acho que ele vai funcionar legal. Uma dica pra não, assim, chupar muito o produto e acabar desperdiçando é você deixar ele úmido. Utilizar ele úmido, ele não vai sugar todo o produto, tá bom? Então vamos fazer a aplicação. Eu vou aplicar o corretivo Pocket da Capricho. O meu é na cor Beige Claro e eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Eu aplico assim e venho com o pincel e vou dando batidinhas. O legal desse pincel é que, como ele é pontudinho, ele consegue alcançar bem pertinho aqui da linha d'água. E aí, se você sentir mais necessidade, você adiciona mais produto. Então vou fazer do outro lado aqui pra vocês. Eu tô adorando muito esse corretivo. Ele tem uma cobertura bem legal. Eu gosto de aplicar aqui em volta do nariz, porque eu tenho umas partes avermelhadas, então eu gosto de anular isso com corretivo. Vou dar uma sentada aqui com os dedos. E é isso. Então a minha consideração sobre esse pincel é exatamente essa que eu já falei pra vocês. Eu acho ele muito legal por ter esse formato aqui bem diferente. Ele tem essa pontinha que facilita a gente aplicar aqui, ó, os cantinhos. E também alcançar aqui, ó, as áreas mais próximas, assim, a linha d'água, que às vezes fica um pouco difícil de fazer a aplicação. Entre esses lançamentos, a quem disse, Berenice também lançou esse pincel aqui, que também é pra corretivo. Só que eu usaria ele mais pra produto cremosinho. No caso, como eu tô usando esse aqui líquido, eu preferi usar esponja. Mas eu acho que esse pincel, ele é super ideal pra você aplicar corretivo cremoso e até mesmo sombra cremosa. Ele tem uma... Eu já testei assim, eu achei que ele funcionou melhor pra isso, tá? Então... Eu acho que pra produtos líquidos, esse aqui é melhor e esse aqui mais pra cremosinhos, tá bom? Aí agora eu vou aplicar o pó com isso aqui, gente. O que que é isso? Fala sério, esse daqui é um pincel multiuso e ele é super legal pra aplicar pó porque ele tem umas partes mais altas e outras mais baixas. Então ele também deixa o acabamento super natural. E fala sério, né, gente? Esse daqui é lindo demais. Eu me apaixonei por essa florzinha aqui, amei. O pó que eu vou usar hoje é esse Colorstay da Revlon. E é só pra selar mesmo. Na verdade, quando eu uso esse BB Cream, eu nem uso pó porque ele é super sequinho. Mas é que eu quero mostrar as funções dos pincéis pra vocês. Então vou aplicar. Super macio, gente. Uma delícia de passar na pele, sabe? Ele não exagera, assim, pra pegar produto. Gostei bastante mesmo. Esse aqui é um pincel que eu compraria mesmo que ele não fosse bom. Eu compraria só pra ter porque, gente, é muito mimo isso aqui. Olha, essa florzinha é coisa mais linda. E aí, agora eu tô ficando com uma cara mais apresentável pra vocês. Porque, fala sério, né, aparecer aqui de cara limpa é muito desapego. É muita vontade de passar dica boa pra vocês, né? Fala sério. Aí, agora eu vou fazer aplicação de contorno com esse pincel aqui. Que é o pincel de contorno mesmo. Ele é arredondado, assim, ele é super legal. Porque ele encaixa direitinho aqui, sabe? Aqui no nariz, assim, pra fazer contorno. E eu vou usar pra isso esse pó compacto bronzeador da Colos. Na cor 13. Ele é lindo. Tem uns brilhos, assim, maravilhosos. E o que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó. Esse pincel, ele é super macio também. Ele é bem denso. Ó, ele é durinho, assim, mas ele é macio. Ele é compacto, né? Durinho, não. Ele é mais compacto, assim, as cerdas. E achei que ele é perfeito pra essa finalidade mesmo. Aqui no nariz, ó, também dá pra fazer bem legal com ele. E eu gosto de marcar aqui também. Muito macio. Adorei esse pincel. Achei ele super prático. Ó, vocês estão percebendo que ele encaixa direitinho aqui, ó. Então, fica até fácil. Pra você que tem dificuldade de encontrar o lugar de marcar direitinho. Ele marca aqui, ó. Encaixa direitinho e te ajuda já nessa função. Aí, com o mesmo pincel, eu vou aplicar o blush, tá? E o blush que eu escolhi é esse aqui da Fenza. O número 03. Esse coralzinho aqui. Fala sério, mas que cara de saúde que eu já tô. Olha, eu já me transformei. O que que a maquiagem não faz, né? Olha só, diferentes. Então, vamos lá continuar. Super recomendo também esse pincel de contorno. Já falei pra vocês o motivo. Achei que o formato dele é super favorável. Super fácil de usar. E muito macio ao toque. Muito macio mesmo. Tá? Agora vamos passar pra parte dos olhos. De olhos tem esses quatro pincéis aqui. Pra mostrar pra vocês. E mais um que eu tenho aqui que não é lançamento, mas é porque eu não vivo sem esse pincel. Então eu resolvi falar dele também. Agora eu vou passar pra parte dos olhos. E eu vou usar esse pincel que eu falei pra vocês que ele é de corretivo. Mas, na minha opinião, ele é mais indicado pra produtos cremosos. E aí eu vou usar uma color tattoo na cor bold gold. Que é esse douradinho aqui. E vou usar esse pincel. Que é esse douradinho aqui. Bem linda. E eu tô apaixonada. É a mesma que eu usei na maquiagem inspiração da Claudia Leite. Então esse pincel, além de dar pra usar como pincel de corretivo pra aplicar corretivo cremoso, a gente consegue também usar pra sombras cremosas. Eu gostei bastante por causa disso, porque acaba sendo um pincel com mais de uma função. Ah, e agora eu vou vir nesse pincel marcador. Que é esse pincel que tem uma pontinha assim. É mais bicudinha assim. Que é legal pra gente marcar o côncavo. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo. Eu vou usar essa paletinha aqui de corrigir sobrancelha da Vult. Que é o que eu tenho mais usado no meu dia a dia. Então eu vou marcar o meu côncavo com essa sombra mais clara. Aqui, ó. Se você tiver dificuldade de marcar o côncavo, já dei essa dica várias vezes. Encina a cabeça assim um pouco pra trás e aí a parte que ficar mais saliente aqui é onde você vai marcar, tá? E esse pincel ele é ideal pra marcar o côncavo justamente por causa disso. Porque ele tem essa pontinha que facilita muito. Fica mais preciso, sabe, a marcação. Sem contar que é um pincel super necessário no kit de maquiagem. Então se você tá em dúvida, não sabe quais pincéis são necessários, os básicos assim. Esse aqui ele tá entre um dos básicos, tá? O pincel marcador que tem pontinha assim é super necessário. Então eu vou marcar aqui os dois lados. Eu não vou me preocupar em esfumar nada. Agora eu quero só marcar mesmo. Pronto, côncavo marcado agora que vem a novidade mais assim demais que eu tenho que contar pra vocês. É um pincel esfumador rápido, gente. Tá vendo esse pincel aqui super diferente que a gente nunca viu igual? Eu pelo menos nunca tinha visto igual. Ele tem essa descida assim, ele é muito diferente. E a proposta desse pincel aqui é que ele seja um esfumador rápido. Como que funciona? Eu fiquei, falei, nossa, eu acho que isso não dá certo. Pensei, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que dá certo sim. E vou fazer um olho com cada pincel porque tem esse também aqui que ele é de esfumar. O nome dele é esfumador gatinho. Então quando a gente quer esfumar pra fora assim, esfumar o côncavo, a gente usa esse pincel que ele é chanfradinho assim. Então eu vou esfumar um lado com o esfumador rápido e outro com esse aqui. E aí vamos ver no que que dá. Esse pincel aqui ele é pra usar assim. Você encaixa aqui, ó, e esfuma. Você faz assim, ó, sem muito jeito mesmo, sabe? E pronto, tá esfumado. É incrível isso. Ó, só fazer assim, ó, e já era. Não tem mais nada marcado aqui. Isso é, putz, é outro mundo isso. Eu amei esse pincel. Eu fiquei muito surpresa. É o que mais me surpreendeu no lançamento todo, assim, porque eu não imaginei que isso aqui fosse funcionar. E o resultado dele assim é simplesmente mágico. E agora eu vou esfumar esse outro lado, que tá bem marcado, com esse pincel aqui, que é o chanfradinho, que também é super necessário num kit de maquiagem. Então vamos lá. Ele também esfuma super bem. Mas assim, nada tão mágico, tão surpreendente quanto o outro. Ó, os dois olhos esfumados. Então, tenho que dar a minha posição aqui pra vocês. Entre os dois, sem dúvida nenhuma, eu escolho esse aqui. Porque, gente, eu vou até marcar mais o pôncavo. Vou usar esse agora. Não tenho palavras pra falar sobre isso aqui. É a coisa, putz, mais prática que inventaram. Certamente. Porque eu amei demais. E esfumado, babado, amei, amei, amei. Então, esse aqui também eu recomendo pra vocês, esse verdinho aqui. Ele é legal, tal, pra fazer aqui, ó. Esfumar. Mas não é nada inovador. Tem várias marcas, tem pincéis nesse formato. É super, sim, básico também. E necessário num kit de maquiagem. Mas é porque esse aqui pra mim roubou a cena, sabe? Eu amei muito, muito, muito. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vim nesse mesmo pincel aqui, marcador. E vou marcar, gente, a minha linha d'água. Esse pincel aqui, ele é super bom pra isso também. Pra marcar linha d'água. Porque ele tem essa pontinha que facilita a vida, sabe? Estão escutando a Zara? Tá brincando aqui, do meu lado. Quer aparecer, filha? Vem aqui. Vem aqui pra mãe mostrar. Olha como ela já tá gigante, gente. Tá um peso que vocês não imaginam. Olha o tamanho dela, da minha ursa. Fala oi, pai seguindo. Fala oi, meninas. Tudo bem? Cheirosa da mãe. Ela fica aqui, do meu lado. Tem pinteiro. E aí, eu vou marcando aqui a linha d'água. Vou escurecendo assim, porque eu gosto bastante dessa parte mais escura. E esse pincel, muito legal pra isso. Ah, e agora que eu vou mostrar pra vocês. Esse pincel aqui, vou mostrar se tá limpinho. Ele não é lançamento. Então, gente, esses quatro pincéis aqui estão super mega recomendados. Mas é óbvio que a minha paixão é por esse aqui. Então, todos são necessários. Todos eu acho que todo mundo tem que ter. Mas esse aqui, se você tiver que comprar um só, eu recomendo esse. Porque esses aqui a gente encontra de outras marcas mais acessíveis. Apesar de que a Cine de Siberia é super acessível. Mas a minha escolha, se eu pudesse escolher um só, escolheria esse. Ah, e agora deixa eu mostrar esse pincel pra vocês aqui. Ele não é lançamento, não é novidade. É um pincel duplo para a sobrancelha. E eu sou, assim, extremamente viciada. Dependente desse pincel, eu amo. Tanto é que eu tenho um só pra sobrancelha. Que é esse aqui. Então, eu aplico, eu corrijo minha sobrancelha com esse ladinho aqui. E penteio com esse. Só que esse pincel aqui também, ele é tudo pra fazer delineado. Ele é muito, muito bom. Porque ele, sei lá, ele é durinho, assim. Ele é na medida certa. Então, eu também tô apaixonada por ele pra fazer delineado. Então, eu vou mostrar pra vocês primeiro como que eu vou corrigir minha sobrancelha. Opa! Com esse kitzinho aqui. Eu tô usando esse kit, gente, pra fazer a maquiagem do dia. Porque aí, pra mim, é muito prático. São dois tons de marrom super necessários e usáveis. E tem uma sombrinha iluminadora aqui. Então, eu tenho usado todos os dias essa maquiagem. E... Apaixonada. Então, é muito prático. Porque, pra mim, eu uso pra corrigir a sobrancelha. E eu uso pra fazer a maquiagem também. Então, vou corrigir minha sobrancelha com esse kitzinho aqui. Que eu adoro. Então, ó. Já corrigi minha sobrancelha com ele. E, gente... Ah, é amor eterno por esse pincelzinho. Ele é muito, muito prático. Ele é perfeito pra sobrancelha e também pra delineado, tá? Vou fazer pra vocês. Cadê meu... Aqui, ó. Vou usar esse delineador, que é da Vivay. Paguei bem baratinho dele. Tô apaixonada. E vou... Usar o pincelzinho. Trazer meu espelho aqui pra pertinho. É muito fácil, gente. Muito fácil. Ele é ideal pra isso. Quer dizer, pra essas duas funções. Eu não sei pra o que que ele... É mais perfeito. Se é pra sobrancelha ou se é pra... Delineado. Por isso que eu tenho dois. Porque foi amor, sabe? E a pontinha dele ajuda a fazer o gatinho também. Então, como vocês podem ver, ele é perfeito também pra delineado. Então, são esses os pincéis. Vou só terminar a maquiagem aqui e já volto pra passar todas as considerações pra vocês, tá bom? Agora sim, maquiagem terminada, tudo prontinho. E agora eu vou falar pra vocês a minha opinião definitiva sobre os pincéis. Primeiro eu quero começar falando o preço. Esse Duo Fiber aqui, que é o que eu utilizei pra aplicar a base, ele custa R$35,90. Eu acho um preço super ok, por ser um produto de qualidade. Então, super recomendado. Eu achei que ele era muito molenga, tal, que não ia cumprir a função bem. Mas cumpre sim. Eu adorei. E tem alguém querendo aparecer aqui de novo. De novo. A Zaninha quer aparecer. Então, vou deixar ela aqui no meu corpo. Então, o segundo pincel que eu acho que vale super a pena, além de ser um pincel lindo, é esse aqui. Ai. Esse aqui que é o pincel multiuso. Eu utilizei ele pra aplicar pó, mas você pode aplicar blush com ele, bronzer, se você quiser. E ele custa R$31,90. E eu acho o preço dele super ok. Outro pincel que eu acho que vale muito, muito a pena é esse aqui de contorno. Ele custa R$29,90. E ele é ideal pra marcar, sabe? Eu adorei. Eu acho que de pele, assim, de todos, o que eu mais gostei foi ele. Achei ele muito funcional, assim, sabe? Ele encaixa direitinho, não é duro, nem é mole demais. Eu achei ele muito, muito legal. Aí, o outro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Aquele que eu apliquei corretivo, aquele esponjinha. E ele custa R$23,90. Eu gostei bastante dele, apesar de achar que ele... Como é que eu posso falar? Se você usar ele, você vai gastar produto demais, porque ele suga. A esponja puxa muito, sabe? O produto. Mas tem aquela dica legal que eu já passei, que é de você usar ele úmido. E aí vai sugar menos produto. Mas eu gostei porque ele tem aquela pontinha que encaixa direitinho, nos lugares mais, assim, cantinho de nariz, mais próximo aqui à linha d'água. Então, eu gostei bastante também, tá? R$23,90 ele custa. Esse aqui, que é Amor Eterno, que é o meu preferido de todos. Se eu tivesse que comprar um pincel só de todos esses, eu teria comprado esse aqui. Que é o esfumador rápido. Porque pra mim ele é novidade, assim, ó. No último, nunca vi nada igual. A proposta dele é maravilhosa. E o resultado é milagroso. Amei demais. Ele custa R$29,90, tá? O preço também tá maravilhoso. Então, esse aqui eu recomendo, assim, muito, muito, muito. Se você ficou na dúvida, não sabe se vale a pena comprar, não sabe se funciona, esse funciona, gente. Esse aqui é o meu preferido da coleção. O próximo é esse aqui, ó. Pincel de corretivo também, que eu acho ele legal pra aplicar base de sombra, corretivo cremoso, sombra cremosa. Adorei ele pra essa função. Pra um corretivo líquido, eu já não gosto muito. Ele custa R$19,90. O preço também é super, super legal, tá? Bem baratinho. E é um pincel também que você vai usar bastante, com certeza. O próximo é o pincel esfumador gatinho. Que é aquele no corte chanfrado e tal. Que eu mostrei pra vocês. Que é super básico pra esfumar e tal. E ele também custa R$17,90. É um preço também super bom. E ele tem uma proposta bem legal também, que é de esfumar. E ele esfuma, tá? Não é aqueles pincéis que não esfumam. Ele esfuma sim. Eu gostei bastante dele também. É um super quebra galho. Se você não tiver o esfumador rápido. E aí, tem também o pincel marcador, que também custa R$17,90. E esse sim, eu acho super necessário. Por quê? Ele é pra marcar o côncavo, marcar a linha d'água. Ele é muito bom por causa dessa pontinha que ele tem. E ele também, acho que vale super a pena. Aí, o outro que eu mostrei pra vocês. Que é aquele que eu tenho dois que eu uso pra delineador e pra sobrancelha. Custa R$19,90, tá? Ele é um pincel duplo. Ele tem o lado da escovinha e o lado do pincel. Que são as cerdinhas. E ele é, assim, ó. Tenho nem palavras pra falar. Então, se eu tivesse que escolher entre todos os pincéis. Eu escolheria esse aqui. Porque eu uso o Mu todos os dias. E não dá pra ficar sem ele. Escolheria esse aqui. Porque foi o que me conquistou. Foi o que ganhou meu coração. Ganho, assim, todos os pontos possíveis. E esse aqui. Que é o de contorno. Que eu achei ele muito, muito bom. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre os pincéis novos da Candy Esperen. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha ficado bem explicadinho pra vocês. E se ficar alguma dúvida, vocês comentem aqui embaixo. Que eu, com certeza, vou responder. Porque eu respondo todo mundo. Então, esses são os pincéis da Candy Esperenice. Se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui embaixo. Pra você receber em primeira mão. Todas as novidades que eu publicar aqui no canal. Não esquece de passar lá no blog. Porque eu vou deixar fotos, tá? Com o preço. Tudo direitinho. De todos os pincéis pra vocês. E é isso. Se você gostou, clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Compartilhe o vídeo aí pras suas amigas, tá bom? Super beijo. Tchau, tchau.